Vocês não sentem que a Gupy é um mal desnecessário? Eu pergunto isso porque eu sinto que colocar uma inteligência artificial para filtrar currículos ela se prende na ideia de que eu recebo tantos currículos que um ser humano não vai conseguir filtrar o melhor candidato. Só que, será que a inteligência artificial ela é tão capaz assim de filtrar o melhor candidato? Que vamos lá. Como que a Gaia da Gupy funciona? Ela pega ali vários critérios pré-determinados e ela ranqueia os melhores candidatos. Então, se você receber mil, dois mil, três mil candidatos no final do dia, quem realmente vai ser considerado são as dez pessoas que melhor respondem ao algoritmo. E aí, provavelmente, quem é da Gupy vai me contrapor e vai dizer que não. Porque além ali da fase de triagem a gente tem aqueles testes. E aí eu te pergunto, você aí que está procurando emprego você acha que dá para ser avaliado por aqueles testes? Porque eu penso assim Eu fui reprovado pelo menos umas cinquenta vezes em testes de inglês ali da Gupy e eu trabalho para uma empresa chinesa. É um pouco estranho porque no meu processo seletivo da empresa chinesa eu fui para uma entrevista em inglês e eu fui aprovado. E houveram cinquenta outras empresas que acabaram me reprovando por causa do meu inglês. É meio estranho isso. E aí eu fico me questionando Será que cinquenta empresas tinham uma outra visão do que era se comunicar em inglês e só funciona o meu inglês para essa empresa em específico? E quando a gente fala de testes de perfis comportamentais você responde aquele teste de perfil comportamental com o que você realmente acredita? Ou você responde aquilo com o que você acha que aquela empresa prefere? Porque eu falo para vocês eu fiz muito teste de perfil comportamental. E aí a primeira coisa que eu fazia era pesquisar a empresa e se ela era startupeira disruptiva as minhas respostas iam estar muito relacionadas ao perfil daquela empresa. Se eu estava fazendo para uma empresa mais familiar onde tem mais normas mais regras mais controle eu mudava completamente a maneira como eu respondia. Então será mesmo que aquilo é um bom filtro? E quando a gente faz o teste de raciocínio lógico eu saí de 100% deles achando que eu era imprestável. Essa é a grande verdade porque quando eu estava lá na centésima sequência de quadradinho, risquinho, quadradinho eu já não estava mais nem aí eu só queria terminar aquilo. Então é muito difícil dizer que a ATS ela é mais preparada do que uma pessoa para ver um perfil de candidato. Porque se for para só 10 passar de qualquer maneira prefiro que o meu perfil seja avaliado por uma pessoa. Ah, mas Leandro houveram mil outros que foram desconsiderados em quais o currículo nem foi aberto. Pois é mas se for para ser sorte e azar eu prefiro que a minha sorte esteja na mão de uma pessoa e não de uma plataforma. Você não concorda comigo? E é muito louco pensar que a gente está delegando o futuro de uma pessoa ou eu vejo diversos posts lá no LinkedIn de pessoas que estão completamente desesperadas para conseguir um emprego e eu fico pensando a gente se tornou tão desumano a ponto de colocar a vida dessa pessoa que está há 48, 60 meses sem um emprego 100% na mão de um algoritmo e essa pessoa que ela está indo lá no LinkedIn contar que ela está sofrendo que ela não está conseguindo um emprego essa pessoa é justamente a pessoa que ainda não conseguiu se adaptar nesse tal desse algoritmo. Eu falo para vocês que eu estudo muito isso eu tenho uma uma tese falando sobre algoritmos de ATS eu escrevi um artigo sobre isso na minha pós-graduação e talvez eu esteja mais apto a assumir uma posição de engenheiro do que um próprio engenheiro eu nunca me formei em engenharia mas eu sei escrever um currículo para a plataforma quer dizer que eu sou o melhor candidato? Não quer dizer que eu sou o melhor candidato quer dizer que eu sei lidar melhor com as plataformas e eu sei me ranquear melhor nas plataformas então eu fico imaginando a gente está nichando e a gente está dando oportunidades para uma pequeníssima parcela da população que se dispôs a querer aprender sobre algoritmos de plataformas de recrutamento e seleção são só essas poucas pessoas que eu diria que é muito a menos do que 1% da população que sabe de fato desenhar um currículo em SEO que responda a plataformas de ETS é muito doido pensar nisso eu estou jogando fora candidatos extremamente bem preparados e na maior parte das vezes esse candidato que ele passa ele às vezes ele não sabe lidar bem com a ETS também ele teve sorte literalmente sorte ele pode ter feito lá um currículo que ele foi só em Word ele não quis colocar um currículo mais bonito mais diferentão feito no Canva e ele simplesmente sem querer acertou uma das coisas mais importantes na hora da criação de um currículo para a ETS que é a simplicidade então é sorte e azar hoje você conseguiu um emprego então se tornou você pegar um dado jogar numa mesa e dar o número 6 é a mesma coisa talvez seja mais fácil você ganhar no tigrinho do que de fato conseguir um emprego pensando agora talvez seja por isso que a gente tem tantas pessoas apostando no tigrinho que estão desempregadas então eu fico pensando será que as ETS de forma geral não são um mal desnecessário infelizmente a gente não vai voltar a fazer recrutamento e seleção como era antes porque toda tecnologia que ela vem ela se instaura no mercado da forma como a Gupy ou as outras plataformas estão hoje dificilmente a gente vai ter um retrocesso que nesse caso seria um progresso sobre os formatos de recrutamento e seleção dificilmente a gente vai voltar atrás então qual é a solução para esse paradigma eu tenho muitas pessoas que elas não vão querer reaprender a fazer seus currículos eu vou proibir elas de conseguir um emprego muitas pessoas não não entendem porque elas são recusadas pela Gupy automaticamente como é que eu educo toda essa parte da população é muito difícil nós somos fundamentados pelas nossas próprias crenças a gente é a somatória dos nossos círculos sociais uma boa parte dessa população que está desempregada as pessoas que ela se relaciona ali no linkedin ou no dia a dia delas são pessoas dizendo as plataformas são horríveis as plataformas não funcionam esses negócios eu não entendo e por ela estar inclusa nesse grupo dificilmente ela vai mudar a opinião dela e vai falar e vai vir uma luz divina e ela vai entender a importância do algoritmo tem um outro problema nessa história que é nós temos uma porrada de especialistas em recrutamento e seleção que não fazem a mínima ideia do que elas estão fazendo isso é uma realidade e aí você pega uma pessoa que está no linkedin onde todo mundo é um especialista em recrutamento e seleção quem que ela ouve eu tenho casos de pessoas que elas refizeram currículos cinco seis vezes com pessoas diferentes em quem que ela vai acreditar como ela vai acreditar se ela passou por seis pessoas e as seis pessoas não resolveram o problema dela como é que resolve isso é um problemão é um baita de um problemão infelizmente se você chegou nesse final desse vídeo e você é uma dessas pessoas o que eu vou ter que te dizer é infelizmente você vai ter que aprender jogar esse jogo eu queria vir aqui e te dizer que esse mercado vai mudar que um dia a guppy vai cair que a gente vai voltar a ter humanização dos processos mas isso não vai acontecer nós já estamos falando que o mundo vai acabar por problemas climáticos há mais de 15 anos e a gente continua fazendo queimadas a gente continua desmatando então como que eu vou dizer que a gente vai voltar a ter um processo seletivo humanizado e será que algum dia a gente teve um processo seletivo humanizado de verdade talvez fosse mais humanizado do que hoje mas será que algum dia já foi então se eu pudesse te dar um conselho é aprenda a jogar esse jogo mesmo que seja difícil mesmo que você não acredite e mesmo que você seja um ferrenho crítico das plataformas de ATS você vai ter que jogar esse jogo senão você está fora é duro muito duro mas é realidade e eu prefiro te trazer uma verdade dura do que te trazer uma mentira que afaga a sua percepção tudo que eu te falei é a minha opinião eu acredito que a gente está num processo extremamente desumanizado mas eu também tenho que te dizer que isso não vai mudar e eu também tenho que te dizer que você vai ter que mudar senão você não vai conseguir voltar para o mercado então essa é a minha dica de hoje volte para o jogo aprenda a refazer seu currículo aprenda a conversar com uma TS aprenda a ter mais resultados nisso porque mesmo você sendo da área que for mesmo que você seja o melhor candidato possível para aquela posição se você não jogar esse jogo você vai continuar desempregado é isso eu te vejo no próximo vídeo tchau tchau